Pude constatar uma apreensão crescente com o problema da condução da política econômica do país. A despeito de nossa presidente Dilma Rousseff, a quem rendo as minhas homenagens e o meu respeito, gozar de grande popularidade, o comando da área econômica tem se mostrado um tanto frágil no tocante aos rumos que pretende dar à economia, principalmente no que se refere ao problema do crescimento inflacionário, que provoca impacto direto no aumento do custo de vida. Notem, senhoras e senhores senadores, que estamos vivendo um momento inusitado. O índice inflacionário acumulado nos últimos 12 meses é de 6,15%. Ultrapassou a meta estabelecida pelo próprio governo, que deveria ser de, no máximo, 4,5%. E aproximando do limite formulado pelo Banco Central, de 6,5%. Não bastasse isso. Verificamos que a produção brasileira vem se estagnando, criando uma combinação nada agradável de aumento dos preços e queda produtiva. Acredito que nesses dois fatores sejam suficientes para acender a luz amarela para os tempos que se adivirão. O quadro preocupa porque se percebe que não se trata de um episódio circunstancial. O IBGE registrou, em janeiro, a inflação superior à de 2003, que foi de 0,86%. Reparem que a cesta de índices que resulta o cálculo inflacionário de 75% dos ístens, mostra elevação muito acima das expectativas. Ou seja, esse não pode ser um problema localizado, mas um fenômeno que se dissemina por toda a economia. Quero destacar, permitam-me vossas excelências, o discurso feito ontem aqui, na tribuna desta Casa, pelo ilustre senador Aécio Neves. Ele acertou em cheio quando disse que, aspas, a incapacidade de gestão se adensou, as dificuldades aumentaram e o Brasil parou. Os pilares da economia estão em rápida deterioração, colocando em risco conquistas que a sociedade brasileira logrou anos para alcançar, como a estabilidade da moeda. Quero aproveitar para destacar que ninguém aqui torce contra o país, mas estamos vendo certa leniência com os problemas focais, que poderá comprometer o nosso futuro de maneira inabalável. Acho temeroso o desacerto feito no fim deste ano, do ano que passou, para coxambrar as contas públicas com a finalidade de ajustar o nosso superávit primário dentro dos patamares propostos pelos conceitos de uma economia sustentável. O resultado neste campo foi desastroso, porque isso nos leva à perda da decredibilidade interna e externa. Há exemplo do que vem ocorrendo atualmente com a Argentina, cujos dados oficiais são considerados uma quimera, prejudicando os investimentos e a base econômica do país. Outro ponto que merece nossa atenção é a inflação de alimentos. No passado, o índice de correção atingiu cerca de 10% do ano passado. Este ano, a tendência continua a ser de alta, podendo superar todas as expectativas. Vou dar um exemplo que verifiquei pessoalmente, em loco, no último fim de semana na minha cidade de Campo Grande, enquanto a inflação registrada pelo IBGE em todo o país foi de 0,86%, como disse anteriormente, o Instituto de Pesquisa da Universidade Anhanguera Uniderp, a NEPES, na capital do nosso Estado, ela chegou a 1,38%. Vários índices essenciais da cesta de alimentos tiveram alta, acima de 35%, tais como leguminosas, frutas, carne bovina e de frango. Ou seja, não podemos aceitar passivamente que os preços subam estratosfericamente desse jeito, enquanto a renda do trabalhador sofre reduções expressivas e o obriga a buscar crédito do mercado a juros elevados. Nada obstante o que proclama o governo, o que tem causado um aumento da inadimplência. Sabemos que o quadro é complexo. Economistas de várias tendências vêm discutindo pela imprensa os rumos do processo econômico nacional. Entre os otimistas e pessimistas, fica evidente que existem alguns consensos que precisam servir de alerta ao governo, maior determinação para implementar os programas de investimento público e privado, maiores cuidados com o manejo da política cambial, estabelecer critérios menos ideológicos na definição das políticas dos setores estratégicos, tanto na indústria, no comércio, no agronegócio, na segurança, repito, na segurança do meio rural para evitar conflitos. Maior eficiência no gerenciamento das áreas cruciais, como na segurança pública, saúde e educação. Senhores senadores e senhoras senadores, dentro desse ambiente, que merece atenção redobrada, os jornais vêm noticiando com grave insistência praticamente todos os dias. O emprego na indústria recuou 1,4% em 2012. Os salários tiveram uma queda de 2,3%. O mercado de valores, termômetro que mede os humores dos investidores, está confuso diante da desorientação das autoridades de nossas finanças públicas. Por outro lado, a dívida da Petrobras, alertada com franqueza pela sua presidente Graça Foster, numa atitude inabitual quando se analisa o histórico de seus antecessores, que, para agradar a presidência da República, atendia tantas vezes absurdos pedidos de socorro ao Caixa do Governo. Deixo evidente que a empresa vive no limite da irresponsabilidade, pois no ano passado amargou uma redução de 36% de sua lucratividade. E não consegue encontrar um eixo para equacionar preços de mercado e de seus produtos e serviços e taxas de investimentos necessários para garantir a rentabilidade adequada para investimentos imprescindíveis. Nesse aspecto, o que está se desenhando para o futuro é o seguinte. Enquanto o governo anuncia os quatro ventos, a queda da tarifa de energia elétrica, os consumidores começam a sentir no bolso a alta da gasolina, que incidirá sobre os demais preços da economia, anulando a bondade com uma série de outras maldades. No fim, na ponta do lápis, a preços gerais ficarão mais elevados, embora o governo tente convencer a sociedade que dê um grande passo com a queda do valor das tarifas de eletricidade. Ora, senhores, isso, a meu ver, não é sério. Isso não tem consistência. A política macroeconômica não pode viver ao sabor de medidas imediatistas, com vistas a agradar no curto prazo e prejudicar o país ao longo do tempo. Muitas vezes medidas amargas se revelam a salvação da lavoura a longo prazo. Sr. Presidente, teria mais algumas considerações a fazer. No entretanto, dentro do limite do meu prazo regimental, eu digo apenas à V. Exª que trato de outras considerações a respeito da situação econômica, porque passamos ao meu alvedrio. E desejo, para finalizar, Sr. Presidente, que não podemos ultrapassar os limites impostos pela lei da responsabilidade fiscal, sob pena de ficarmos amarrados a déficits que resultarão em queda de investimento ou aumento da taxa de juros e impactos a nós os índices de infração. Fica aqui a nossa preocupação. Precisamos mais realismo, como se evidencia na troca de farpas entre o presidente do Banco Central e do ministro da Fazenda. A equipe econômica não pode continuar vendendo otimismo, como se todos não estivessem percebendo as dificuldades crescentes que podem mudar as expectativas positivas do nosso povo. Precisamos ter realismo. Finalizo, Sr. Presidente. A população começa a ficar incomodada. Muitos estão confiantes, mas percebemos que essa confiança está sendo drenada pouco a pouco, diante dos números e das contradições existentes dentro da equipe econômica. Pelo que senti dessa minha passagem pelo meu Estado, eco do que acontece pelo nosso imenso país, há um temporal no horizonte. Muito grato, V. Exª, pela oportunidade que me faz dirigir ao povo da minha terra e, sobretudo, aos meus ilustres parques desta Casa. Obrigado. Obrigado.